E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera Estou aqui com pistão 190 Certo Vídeo Zinho aí ó sem montagem Certo vou mostrar fazendo uma Cava que a gente desenvolveu Uma ferramenta Uma ferramenta caseira aqui ó Feito ali no torno Cauê Lemos aí nosso funcionário aí Funcionário do ano aí Cauê Lemos desenvolveu Essa ferramenta e eu vou surgir Um desafio aí ó eu quero ver Se alguém posta algum vídeo no YouTube Que faça uma cava mais rápido Que autogiro aí galera Então a partir do momento que eu começar Parafusar ali vocês podem cronometrar aí Em tempo aí eu quero ver se alguém Bate o nosso recorde Vou mostrar pra vocês ao vivo sem corte Aparecendo um Goku Um, dois, três e valendo Aparecendo um Goku Aparecendo um Goku Só pra vocês bicho ó E aí As duas cava hein bicho Não é uma só não viu Os dois lados hein Os dois lados hein Mostra ó Ó Os dois lados hein mostra ó Ó Tá vinha com qualidade viu Tá pronto uma? Olha aí cachorro Rápido e fácil Tá pronto uma Ó Só cronometrar aí viu Cronometra Cronometra, cronometra Sem montagem, sem cortes ó Ó Sem cortes hein Cronometra, cronometra, sem cortes hein Esse vídeo merece aí pelo menos uns 20 mil likes Ó Pelo menos 20 mil likes aí viu Pelo menos 20 mil likes aí viu Ó Peraí que eu coloquei o papel errado aqui Vixi Coloquei o pistão errado mano Ai já perdi tempo ó Mesmo eu errando ainda vai ser um tempo record aí ó Como assim que eu coloquei o pistão errado? Errei Coloquei na cava errada aqui Olha assim Ah tem os lugares, os tamanhos certinho né É Coloquei no buraco errado aqui Errei de buraco galera Ó o Goku Esse cara é o... A adrenalina é tanta que eu até errei o buraco Ele gosta do Goku galera Gosta de Dragon Boss galera Ó Ó Viva aqui filho Caralho Câmera da peça Fica maravilhado da bexiga mano Fica filmando lá de longe lá bicho Tá com medo? Não sabe bem Ó Crometrou aí o tempo que foi feita as cavas aí? Hum A pronta as cavas bicho ó Um minuto e pouco Isso que eu errei tá galera ó Mostra aí Qualidade ou não? Mostra as cavas ó Ó Ó Alinhado Lindinha Se tiver alguém que faça isso ao vivo Mostra no Youtube aí ó Fazer uma cava mais rápida que eu Aqui da Autogiro Vai ganhar a camiseta da Autogiro Beleza? Então deixa o like se inscreve no canal Tá lançado o desafio aí Quem fizer uma cava mais rápida que a Autogiro Qualquer lugar do Brasil aí Certo? E mandar um vídeo aqui pra mim Eu mando a camiseta pro cara de presente aí Aí galera ó Falou, valeu até o próximo vídeo Deixa o like no bagulho Tchau 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 Tchau